Os melhores do mundo pelo Brasil O caipira entra na elétrica e pede Ô moço, só me vê uma tomada a favor? O senhor quer uma tomada macho ou uma tomada fêmea? Tanto faz, eu vou acender uma luz, não vou fazer criação não Dois baianos estão descansando, um em cada rede Ô Zequinha Fale, meu rei Tu sabe se tem remédio pra picada de escorpião? Sei não, por quê? Lhe picou? Não, mas lá em vem E na fazenda, dois matutos conversam Ô compadre, se você tiver seis fazendas, você me dava uma? Ah, claro que eu dava, uai E se você tivesse, assim, seis automóveis, você me dava uma? Ah, claro que eu dava também, padre E se você tivesse, assim, seis camisas, você me dava uma? Ainda não Ah, por que não? Ah, porque seis camisas eu tenho Dona Solange estava fula com a nova empregada Você é muito relaxada, Berenice Olha a poeira desses móveis Parece ter mais de um ano que não limpa Ah, então a culpa não é minha não, que eu tô aqui só há um mês O sujeito da cidade pergunta para o matuto que está vendendo um burro Tá aí, gostei aí, vou comprar Quanto é que você quer aí no pau? Uai, você vai me desculpar, mas eu só vendo o burro inteiro Na viagem de retorno para casa, o gaúcho comenta com o sujeito que está sentado ao seu lado Bate, a primeira coisa que vou fazer quando chegar em casa é tirar a calcinha da minha mulher Mas, Bate, tudo isso é saudade? Não, é que o elástico está me apertando de massa Ô, cumpadre Oi Você sabe a diferença entre um bule e um pinico? Eu não sei não, homem Ô, então sua casa deve ser uma bagunça, hein Tchau 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 Tchau